Bom dia Paulo, as máquinas já estão ligadas, alinhadas, está faltando só fazer a fixação aqui, então só o aparelho, a outra máquina está, e aí o problema está aqui, nessa máquina do meio, eu tenho que colocar quando a soja descer para dentro da máquina, quando a máquina já está pronta aqui, só esperando o vídeo chegar aqui na caixa, aí os canos que saem do vídeo nesse vídeo, é só finalizar, toda a parte ali está pronta, aí só finalizar essa parte aqui da saída da soja, para dentro do compartimento da máquina, para ficar igual essa outra aqui que já está funcionando, que é a que nós temos aqui, agora eu vou te passar o telefone dele, para você ter aí, inclusive ele acabou de chegar aqui, começou a trabalhar, graças a Deus, e eu creio que então hoje vai ficar pronto. E aí